A pergunta que a gente tem que fazer é o que aconteceu na década de 80. E o que aconteceu em 80? Caos, colapso, falta de comida. Lembra disso? O pessoal tendo que ir. Hoje, a ciência fala de um problema no campo mitocondrial. Então, essa bendita organela, o mitocôndria, ela vai lá e se multiplica de maneira deficitária em função de múltiplos agressores. Então, isso tem a ver com a alimentação, isso tem a ver com o ar, isso tem a ver com as nossas emoções e com o campo eletromagnético barra espiritual. E eu vou explicar cada coisinha dessa aí, ok? Por quê? Porque no campo alimentar, você tem a entrada dos pesticidas, historicamente, não é, Betete? Nós temos que lembrar que, anterior, lá ao século XX, século XIX, nós praticávamos um tipo de agricultura. No século XX, passamos a praticar outra. E nos anos 70, outra. E agora, no século XXI, a onda é a farinha de inseto. Eu acho que isso a gente pode falar. Então, nós estamos com muitas modificações na epigenética nossa, o que tem favorecido os gatilhos biológicos. E depois do efeito das abelhas, eu acho que abelhas a gente ainda pode falar, isso se tornou mais acentuado. Então, nós estamos com mais problemas na área do caranguejo turbo. Então, começou a surgir o caranguejo turbo. E eu, hoje, eu entendo que nós temos que ter uma ação multiprofissional para poder fazer a contenção, o contingenciamento e a prevenção e a correção dos fatores cancerígenos. O primeiro é a informação, não é, Betete? É o trabalho que você faz aqui. A informação de qualidade é determinante. Por quê? Se eu sou usuário de álcool, conto mais. Se eu sou usuário do cigarro, conto mais. Se eu uso cigarro eletrônico, conto mais. Se eu faço uso de embutidos, de coacervantes, se eu encho a cara de açúcar, se eu mergulho no glúten, eu vou ter processos inflamatórios. Aí vem lamentações. Do que se questiona? A não ser dos seus próprios pecados. Paulo fala da lei da semeadura. Então, o câncer, ele está diretamente ligado também a hábitos errados, má conduta, inclusive psíquica. Por exemplo, pessoas que guardam ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão, são candidatas a quadros cancerígenos. No mínimo, ele vai fazer uma demência ou Alzheimer. Hoje, nós temos o alto índice de demência, Alzheimer e de câncer em jovens de 30 a 40 anos. A pergunta que a gente tem que fazer é o que aconteceu na década de 80. E você também é um contemporâneo meu, nessa época você era menininho, mas eu já era um rapazinho, já atuava no mercado em 80. Eu já estava nas Forças Armadas. E o que aconteceu em 80? Caos, colapso, falta de comida. Lembra disso? O pessoal tendo que ir de madrugada para disputar leite, disputar carne. Faltou tudo e fomos surpreendidos ainda com uma mudança de moeda que mergulhou o país, na sequência, numa hiperinflação até nós chegarmos ao conceito do real. Lembra disso? Então, toda essa trajetória, essa tragédia, 80 foi considerada a década perdida. Não é à toa que nós estamos com mais problemas no pessoal dessa década. Então, de 80 para cá, nós temos um agravamento da saúde do jovem. Ok? Então, pessoas hoje com menos de 40 anos, elas têm apresentado mais problemas clínicos, pasme, do que os anciãos de 60 anos. Então, veja que a geração da década de 60 e 70, os anos 50, estão mais saudáveis do que a galera de 80, 90, 2000, 2010. Então, isso é importante o pessoal fazer essa leitura e tentar entender o que nós fizemos de diferente. desde o processo da troca das lâmpadas, das residências, desde os processos eletromagnéticos, desde a alimentação, desde a água e desde o ar. Então, de 80 para cá, o pessoal está muito exposto a tudo isso, Betete. É, eu peço atenção aí da nossa audiência, né? Caso você não tenha entendido, volta aqui esses 3, 4 minutos e ouça com bastante atenção. Então, hoje a gente está vivendo em uma bolha, né? E a gente está sendo, entre aspas, bombardeado, né? E esse bombardeio, né? Alimentação negativa, meio ambiente negativo, né? Só para a gente trabalhar aqui com as palavras, isso tudo afeta o nosso organismo. E como o doutor Lair Ribeiro fala, sempre o elo mais fraco da nossa corrente, dos nossos órgãos, né? Vai romper ali o elo fraco. Se você tem um fígado fraco, ele acabou de falar aqui do álcool, né? Se você tem um estômago fraco, alimentação, embutidos, essa questão toda. O próprio intestino, né? O intestino. Marino, cigarro, pulmão, né? Tudo isso vai contribuir aí para o crescimento dessa doença que assusta. Agora, professor, eu não tenho como o meio ambiente, né? Eu vivo, eu respiro esse meio ambiente. Aqui, ó, a gente está com vários computadores, tudo, é carro, carro elétrico, telefone. Alimentação, ainda consigo alguma coisa. porque se eu quiser comer 100% saudável, é difícil também. Nem a pessoa que mora lá no meio do mato, lá vai sobrar um riozinho lá com veneno, com agrotóxico, com avião que não sei o quê. Como que a mente pode ajudar aí nesse combate? A mente consegue minimizar isso daí? O pensamento, a emoção, o espírito? Olha só, Betete, nós somos seres que atuam em frequências, ok? Isso já era falado pelo TES lá atrás, hoje, isso está ganhando uma força muito grande por conta da biofísica, então as pessoas têm que entender que o pensamento dela, ele gera o sentimento que gera a atitude. Então nós estamos diante de um fator de exposição, muitas das vezes até holográfica, que nos joga o hiperfoco, exemplo, o apagão que está para vir aí em abril. Então as pessoas estão indo para o hiperfoco. Quando você vai para o hiperfoco, você se torna o quê? Ansioso, essa ansiedade não tratada vai para a depressão, essa depressão não tratada vai para o pânico, o pessoal acredita que na crendice, fazendo campanha disso, campanha daquilo, fazendo as ações de mandinga, ele vai resolver essa questão. Não vai, não vai, tanto é fato que hoje nós estamos com boa parte da população comprometida em vários níveis. Então o nível câncer é um nível de autodestruição. O câncer é um processo autodestrutivo. E se a gente olhar, isso começa no campo da atitude que está ligado ao nosso sentimento, ok? Que está diretamente ligado ao pensamento. Então as pessoas têm que primeiro fazer uma higienização mental, emocional. Tarefa fácil? Não. Tarefa extremamente difícil, porque nós somos movidos a tabus, preconceitos e ações distorcidas conceituais, pelo nível do que a gente ignora. Você é o tamanho da sua ignorância e a sua doença proporcional a isso, ok? E aí de maneira muito carinhosa. Quando a gente ignora, nós nos tornamos vitimáveis, ok? Porque não tomamos as medidas que deveríamos tomar para poder prevenir, conter, contingenciar e até corrigir algo que nos levaria ao conceito de dano. O que você falou a respeito de todo esse aparato tecnológico, nós temos que entender que isso vai além das nossas residências, porque nós temos as anteninhas espalhadas agora por todo o território. Então, de maneira efetiva, o que é que nós precisamos? Primeiro, temos que entender o cenário, entender a matrix, entender o contexto. Dois, nós temos que agora optar por um padrão de vida que nos permita equacionar essa dinâmica tóxica, ácida, lociva e abusiva, porque nós estamos em ambiente hostil com o objetivo de diminuir a proliferação.